Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Ó pessoal, o tempo já tá formando chuva de novo. Aqui em Curitiba é assim, um dia faz um calorão terrível, outro dia chove e outro dia vem aquele frio de lascar mesmo. Quando não faz todas as quatro estações no mesmo dia. Esses dias atrás fez um frio, um frio, um frio, que a gente tava com brusa agasaiado, que tava, não tava aguentando mais. Quando é outro dia, oi, bom dia. Quando é outro dia, já tava, é, como diz, muito gelado, né? Como eu tava falando pra vocês, eu parei porque a mulher tava perto, eu não gosto de ficar gravando perto, os outros atrapalham, né? Aí, tava um dia frio, frio, aí eu fui trabalhar, fez aquele calorão, calorão. Aí eu pensei, vou levar minhas brusas embora, trouxe a jaqueta, tona, tudo embora. E no outro dia, é, levanta cedo, vou trabalhar, não tava frio. Aí, quando eu chego no serviço, o tempo mudou, aquele frio, frio, aí eu passei frio. Porque eu fui com a brusa mais fina, essa aqui é boa, mas pra, tipo, não o frio forte. Quando o frio tá menos, tá mais fraco, quer dizer. Agora, quando tá muito forte, essa aqui não aguenta, porque ela só protege o vento. Mas ela não esquenta, o corpo da gente. Agora, outra, se vem o frio, ela esquenta, porque ela tem, tipo, uma lãzinha dentro da jaqueta. E é forrada. Pensa no frio que eu passei daí. Eu acho até engraçado, porque a gente tem que sair de casa, mesmo que o tempo esteja bom. A gente tem que levar guarda-chuva e brusa. Porque, de repente, o tempo muda, assim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que tá. Tipo uma nebrina, pra vocês verem. Mas não é nebrina, ó. Ele fica o tempo embaçado, não parece sol, nem nada. Mas é assim, pessoal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo. Quanto na região de vocês é assim também. Ou é calor muito forte, igual lá na região que eu morava lá em Esqueira Campo. Era muito quente no tempo do calor. No tempo do frio era um frio normal. Não tinha essa estação destemperada no dia todo. Deixem nos comentários, eu vou amar saber, tá bom? Beijos. Beijos. Beijos.